Fala galerinha, muito boa noite, mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu tô com ela, a rainha do real, direitos humanos, olha que belezura pessoal, bom como todo bom colecionador, tem uma boa lupa né, pra gente ver os detalhes, tu quer achar batida dupla, data vazada, compre uma lupa, tá bom pessoal? Mas vamos ao assunto que interessa, tá, o assunto que interessa é sobre ela, a nossa moeda aqui pessoal, a direitos humanos, então pessoal, olha só, essa minha direitos humanos, como todos sabem, já sabem sobre ela, ela é uma moeda que foi feita em 1998 e a cunhagem dela foi apenas, foi cunhada apenas 600 mil moedas, é uma tiragem muito pequena, tá, 600 mil moedas dessa aqui ó, então os colecionadores são loucos por elas, pessoal, eu coloquei no vídeo por que essa moeda pode chegar até 500 reais, pelo simples fato que eu tenho um amigo meu que vendeu uma flor de cunho, uma flor de cunho a 280 e depois ele não conseguiu repor no estoque dele uma outra, tá, por esse mesmo valor, então ela tá aí em torno de 400 reais e muitos que tem flor de cunho não vende nem por 500, essa minha é uma MBC, tá pessoal, essa minha aqui tu encontra, 100, 150 facinho, uma soberba já vai para uns 250 e flor de cunho pode chegar até 500 reais, pessoal, tá, é muito difícil encontrar uma flor de cunho dessa data aqui pessoal, eu tô falando com colecionadores, mas se tiver alguém que tenha dúvidas, entende diz, ah, Jones, eu queria saber o que é uma moeda flor de cunho, eu quero saber o que é uma moeda soberba, uma moeda MBC, eu gostaria que tu deixasse nos comentários tua dúvida que eu vou tá explicando pra vocês o que que é, tá, também pessoal, ah, mas eu não sei onde vender, quem compra e tal, eu sou um colecionador, eu compro e vendo, então vou tá disponibilizando meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato também, tá, grande abraço pessoal, aqui tá um pouco a explicação o porquê que essa belezura aqui vale, pode chegar até 500 reais, tá bom, grande abraço a todos, se inscreve no canal, dá um joinha e comenta pra dar uma força pra nós aí, abraço.